Olá, olá, olá! Boa noite a todos! Hoje eu vou fazer uma maquiagem de um personagem de nossa infância Lion, dos Thundercats Pra quem conhece meu trabalho sabe que não é só maquiagem pois tem todo um conjunto de acessórios, tá bom? Bem-vindo a todos! Vou começar selando minha sobrancelha, já tá com cola Eu passo um pouquinho antes porque demora muito pra secar Minha sobrancelha é muito grossa, então já vou adiantando o expediente Tá! Eu vou fazer mais ou menos delimitando a área em função do que é Depois a gente vai misturando tudo, tá? Vou começar com a parte... Essa da boca e dos olhos Que são partes mais claras da maquiagem dele A sobrancelha eu gosto de fazer com esponja Com o pincel eu acabo afastando um pouco os fios Como é muito grossa, ela atrapalha um pouquinho O resto eu faço com o pincel Deixa eu limpar em volta agora disso aqui que eu fiz Com o pincel Com o pincel E só mais ou menos já A área bem delimitada Prontinho A cor dele é um marrom alaranjado Então eu vou... Tô a cara do Simpson agora Agora eu vou fazer o contorno Um pouquinho de laranja Vou fazer primeiro o mais escuro Depois eu ponho o laranja Eita! A base tá feita Agora eu vou colocar um pouco de laranja E vou fazer uma misturada aqui Até dar um tom que eu goste Porque eu não vou fazer exatamente como desenho, tá? Eu vou fazer como se fosse um filme É inspirado no desenho, tá? Eu não vou levar o laranja até o final, não Eu vou escurecer depois Vai do laranja até o marrom Ó, já tá meio alaranjado Agora no canto externo Eu vou botar Num tom um pouco mais escuro Do que eu fiz a base Aqui, ó Em volta Um pouquinho mais escuro só E agora eu vou misturar tudo isso Vou fazer o blend só Da tom mais claro agora, tá? Pra deixar bem homogêneo Prontinho Agora sim Eu vou fazer o blend do escuro E vou fazer a fusão entre o claro e o escuro Primeiro eu vou só Eu vou só fazer o blend Entre o laranja e o marrom Na área maior Vou agora na área menorzinha aqui Com a esponjinha menor também Agora realmente entre os dois Pra tirar Essa delimitação Ficar uma coisa mais fusionada Aqui na sobrancelha não precisa Porque tem desenho depois Mas aqui no contorno dos olhos Tá feito Agora com um pincelzinho de esfumar Brincar um pouquinho com laranja Tá? Mas assim Bem pouquinho Aqui no entorno, ó Só pra dar profundidade Mas bem pouquinho Ó, só pra dar profundidade Agora eu vou pegar Um bege escuro Quase marrom E vou fazer alguns ângulos no rosto Também pra dar profundidade Mas aqui, ó Também bem pouquinho Só pra dar um ângulo, ó Dá pra ver aqui, ó Bem pouquinho, ó Só um ligeiro sombreado Contorno da bandíbula O Lion tem um queixo marcadinho Duplo E a testa é bem marcada também Então eu vou fazer aqui Um sombreado arredondando Pra dar profundidade E o nariz É de gato, né? É mais largo Com o pincelzinho menor agora Eu peguei um outro marrom E eu vou fazer agora O contorno do nariz aqui, ó Agora pra criar ilusão De volume E eu vou colocar um pouquinho De claro Aqui na testa E vou espalhar Que vou dar a impressão Que é maior Ó Dá a impressão Que tem profundidade Vamos ao contorno dos olhos Que são bem delineados Que tem profundidade Keyla, bem-vinda O olho dele tem como se fosse quase um incílio aqui do lado São dois delineados É um assim E um mais em cima Enquanto se seca, deixa eu passar a máscara de cílio aqui e vou para a sobrancelha Prontinho Vamos para a sobrancelha A sobrancelha dele eu vou fazer contorno de preto, mas depois eu vou preencher com vermelho Porque o cabelo dele é muito alaranjado, muito vermelhado Marcado, agora eu vou com o pincel Agora eu vou fazer com vermelho Aqui Vou fazer um sombreado aqui agora No canto do olho, para dar profundidade Vou puxar uns fiozinhos pretos no meio desse vermelho, acho que vai acender mais Agora Eu vou pegar um pincel que eu cortei E vou fazer uns pelinhos Vou começar com branco Vou fazer a mesma coisa com laranja Ó E agora eu vou fazer a mesma coisa mais para fora Com marrom Lente de contato O olho dele é laranja Eu não tenho laranja Eu tenho amarelo, então é o que vai é o amarelo E a borrada é que depois eu conserto Por isso que eu não gosto de botar lente depois e fazer a maquiagem, né? Mas aqui Se eu colocar lente antes eu não enxergo a maquiagem Deixa eu limpar a borroqueira aqui agora Vamos para o modelo E para o cabelo Ah, peraí, esqueci um negócio importantíssimo Agora que eu vi É um gato, né? E aí, que tal? Um beijo E até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau